Diogo decidiu terminar seu casamento Ele não é esse tipo de homem Ele não faz essas coisas Crise no casamento pode acontecer com qualquer um Pode terminar tudo, só com bilhete Mas o que ninguém imagina É que ele largou tudo para ficar com Beatriz Eu só quero matar a saudade que eu tava de você Tudo que você disse no hospital era verdade, Mara Você não tá mentindo pra mim? Não Nunca Eu quero você Hoje, Babilônia